Ô amor, esqueci de te contar. O que? Hoje eu vou pro barzão com as minhas amigas. Olha, Netanel, você não pode reclamar. Viu? Não pode reclamar, porque eu já tô de saco cheio. Logo hoje... Hoje eu vou sair com as minhas amigas, tô ficando no meu ouvido. Último dia de São João, tu vai sair hoje. Vou sair, meu amor. Vou pular fogueira, vou pular quadrilha com as minhas amigas. Deixa eu viver. É bom saber, porque já tinha marcado com a vizinha que ela ia trazer canjica pra gente e eu ia dar milha a ela. Aí você sai agora e eu vou fazer essa troca com ela. Ela vai trazer canjica pra mim e eu vou dar espigada nela. Tu vai fazer o quê, Netanel? Eu já tinha marcado um antes de você marcar com as minhas amigas. Ela vai trazer canjica e eu vou dar espigada nela. Você não vai pra canta nenhum com a vizinha. Você não vai fazer nada com a vizinha. Eu não vou sair mesmo não, porque ela vai sair aqui em casa, minha filha. Eu marquei com ela aqui em casa, eu vou sim. Eu não vou sair mais. Eu não vou sair mais. E outra, ela não vai vir aqui. Não gosto dessa vizinha, nunca gostei. Agora esse negócio de espigada, de canjica. Por que ela não falou comigo? É uma troca que eu tinha marcado com ela. Ela trazia canjica e eu dava o bumbum pra ela. Eu vou lá na casa dela agora, entendeu? Porque eu não gosto dessa vizinha não. Não quero você de papo com ela não. Que vai levar canjica, panão, o que seja, o que for. Pra ela sou eu, viu? Tá bom? Tchau.